Minhas amigas da Associação Comercial de São Paulo Primeiramente, não poderia deixar fazer um agradecimento pessoal ao presidente Alencar pelo apoio aos que me precederam, todos aqueles que aqui falaram Mas eu ressalto o Jorge Pinheiro, que expressou com muita experiência a importância de nós mantermos a nossa unidade E o Afifio, o Guilherme Afifio, sempre foi a pessoa com quem nós nos pautamos e nos aprendemos muito Exatamente desse carinho e desse amor que nós temos pela Associação Comercial Eu aprendi com ele, trabalhando juntos E eu me sinto nesse momento, a minha responsabilidade é muito maior do que eu poderia imaginar Mas nesta reunião eu queria agradecer de verdade a todos vocês que aqui vieram Que vieram nos ouvir, que vieram nos apoiar Agradecer aos superintendentes e aos coordenadores que nos ajudaram exatamente a organizar esta reunião Para ter esse número de pessoas que vieram aqui e nos ouviram Nos ouviram de uma forma humilde, dizendo que nós queremos, na verdade, liderar esse processo Para impedir que haja um rompimento entre a Federação das Associações Comerciais e a Associação Comercial de São Paulo Na verdade, esta empreitada iniciou, não porque eu quis ou quero ser presidente Na verdade, foi uma circunstância Porque como falou o Afifio, isto aqui é um trabalho de muitas mãos E o bastão vão realmente, vão passando de um para o outro Para nós mantermos a entidade viva E fazer com que a defesa do nosso empresariado seja feita Acontece que na Facesp Onde eu, neste um ano e meio Eu estive presente como vice-presidente Fizemos um trabalho junto com os demais vice-presidentes Entre eles, a Adriana, que aqui falou, pela Facesp E eu aqui quero registrar a presença do Natanael Que é o nosso coordenador lá da Facesp E que é importante entender a força política da Facesp Sim, mas é mais importante ainda A rede de associações comerciais Que são a base Das vendas do serviço Da Boa Vista Serviços Que é a empresa da Associação Comercial Se nós rompermos isto Nós rompemos O principal ativo que nós temos Da Associação Comercial, que é a Boa Vista Perdendo esta rede Que é uma rede fantástica Que traz exatamente hoje Uma rentabilidade para a nossa empresa Que vai no futuro Fazer com que Na distribuição de dividendos A gente consiga Não apenas equilibrar as nossas contas Mas principalmente Ter um superávit Para que os projetos que nós estamos hoje Elaborando, a gente consiga executá-los Para falar da minha plataforma Ela é muito simples Nós queremos Aproximar A Associação Comercial Dos nossos associados E aqui na capital Será através das nossas 15 distritais Nós vamos reorganizar Remodelar Reorganizar os serviços E logicamente Aquilo que é feito hoje A parte institucional A parte social Também incentivar Nós queremos estar mais presente Mais próximo De todos vocês Dos nossos Nossos associados Para que juntos A gente possa continuar Desenvolvendo o nosso trabalho E a nossa entidade Mas para isso Nós precisamos ganhar a eleição Agradeço o apoio de coração Mas apoio não ganha eleição Nós precisamos de voto E a nossa eleição É um pouco complicada O nosso estatuto Diz o seguinte A eleição é numa assembleia Exatamente porque Como aconteceu nos anos passados Na verdade O presidente era indicado Aquele que podia dar continuidade ao trabalho Como sempre foi feito E aí uma assembleia Referendava o nome Por aclamação Então nós temos no dia 21 de fevereiro Uma assembleia inicial Para poder Iniciar os trabalhos Da eleição Só que precisamos Às 9 horas da manhã Termos 10%